E aí galera, bom não, rapaz vou montar esse, compensou aqui, passou da hora, tá doido, passou da hora, tá doido, 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 tá doido porque não quer não é igual né são a coisa importante o meu não tem esqueci o nome da bosta junta não o compressor tem junta não tem que ver se vai voltar seu mesmo opa e aí e aí lá não entrar do outro lado é emburrecido do outro lado a faça do lado presta atenção presta atenção tá vendo? vai ser aborrecido 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 agora aqui tá querendo entrar nem a pau aqui, entra aqui, beleza ó, aqui entrou a narconha das plátulas as paletas, né as paletas assim duas seis quatro agora aqui ó vou colocar um agachinho aqui aqui no eixo aqui, ó vou dar uma batida aqui agora, né ó vai ser ótimo tá quase dá pouca de guia ó 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 agora vamos ver se eu consigo chegar com o parafuso, né deixa eu ver certinho certinho ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá embaixo o que aconteceu. Pode espanar. Deu ruim. Deu ruim. Se eu arrochar aqui... Ih, quero só ver o que eu ganhei desse compressor. Pesada. Pesou, hein? Gostei desse aí, não? Tchau. 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 Será que é isso aqui mesmo? Esqueci. Vamos pôr isso aqui. Esqueci, será que é ali mesmo? O que vai ali? Ah, tá. Vamos lá. 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 P注 Koch, p Psalmes. Depois eu acho ele. Tá aí. Já tá preso na mangueira o pininho. Esse pininho do lado de lá. Né? Ou não. Pois eu acho Aquilo aqui Prontinho, moçada Prontinho Os dois aqui Tá sujo demais Eu vou limpar esse Beleza? Então tá aí turma Compressor montar de novo Valeu galera Curte, compartilha, segue nós aí Até mais